Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Videoaula de Biologia. Eu sou seu professor Davi Barbosa. E é o seguinte, né, turma, a gente tá de quarentena, tá todo mundo aí dentro de casa, não é isso? E eu tenho acompanhado, vocês também devem estar acompanhando pelos telejornais, que o nosso povo brasileiro realmente tá ficando em casa, nas grandes cidades. A gente tem visto aí que o pessoal tá adotando a quarentena, tá se preocupando bastante com a saúde, principalmente com a saúde dos idosos. Ou seja, o vírus ataca mais, a gente sabe que o coronavírus, ele afeta mais a saúde dos idosos, de pessoas que têm, assim, um de 60 anos. Mas, enfim, esse é um outro vídeo que a gente vai fazer ainda, tá certo? A intenção do vídeo não é falar do coronavírus nem da doença dele, que é a COVID-19. Mas, da sequência aqui aos conteúdos, é um conteúdo voltado pra você, aluno aqui, que tá inscrito no meu canal, e também pra você que tem aula comigo, tá ok? Eu vou falar hoje da composição química da célula. E falar da composição química da célula é falar dos nutrientes que existem nos alimentos. Você vai ver que um nutriente nada mais é do que um composto químico que mantém o metabolismo da célula, mantém o funcionamento celular, mantém a vida da célula, consequentemente mantém você vivo. Nessa aula eu vou te falar da água, das propriedades da água, tá bom, gente? Deixe dúvidas nos comentários, se você gostou do vídeo, dê um like, de sempre, né? Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, aproveite a aula. E é isso aí, vamos lá! Muito bem, então, turma, tá aí falando da composição química celular, falando dos nutrientes que estão presentes aqui nos alimentos, tá certo? Vamos aí, a sequência, né? Conceitos, conceituando para vocês o que é nutriente, você vai ver, substância química que mantém a vida da célula, ou seja, composto químico, fundamental para o metabolismo celular. Só lembrando que metabolismo nada mais é do que o conjunto das reações químicas de uma célula. É da teoria celular, inclusive, mencionar isso, né? Que as reações químicas ocorrem dentro da célula. E as reações químicas ocorrendo dentro de uma célula é o jeito químico de dizermos que a célula tem vida. Para ter vida, tem que ter reações químicas, tá ok? Continuando, tipos de compostos químicos ou tipos de nutrientes, tá certo? Os compostos inorgânicos, água e os sais minerais, e os compostos orgânicos que têm um esqueleto carbônico, átomos do elemento químico carbono. Completando as ligações do carbono, a gente tem aí os átomos do hidrogênio, do oxigênio e do nitrogênio. São os principais elementos da química do carbono. Então, vamos lá. Compostos como os carboidratos e os lipídios. Os carboidratos, viu, Turma? E os lipídios são compostos energéticos. Aliás, um alimento é energético, uma bebida é energética quando ela tem açúcar ou gordura. Evidentemente, com uma bebida, vai ter carboidratos. Os energéticos, por exemplo, eles são assim chamados de energéticos por causa dos carboidratos, não necessariamente por causa das substâncias que estão ali, que aumentam a frequência cardíaca, como é o caso da cafeína e da taurina. É, o energético é mais estimulante do que energético de fato. Um refrigerante, por exemplo, tem mais carboidratos, tem mais açúcar do que o energético propriamente dito. O refrigerante é mais energético do que um energético, tá certo? Bom, mas isso a gente vai falar depois das funções energéticas dos carboidratos e dos lipídios. Nós temos também as proteínas, que são compostos orgânicos, os ácidos nucleicos, fechando aí os quatro principais, fundamentais compostos orgânicos que uma célula precisa ter e tem. As proteínas e os ácidos nucleicos são fundamentalmente compostos que mantêm o funcionamento da célula. A gente sabe que o DNA e o RNA, que são exemplos de ácidos nucleicos, determinam a síntese das proteínas, que tem uma série de funções. A gente vai ver na aula delas também. Eu trouxe para vocês as vitaminas, que também são compostos orgânicos da química do carbono. São fundamentais para a manutenção do metabolismo celular. Está vendo? Tudo mantém o metabolismo celular. Certo, vamos aqui então ver os compostos inorgânicos, água, tá certo? E sais minerais. Vamos lá, vamos falar da água. Está aí o H2O. A composição celular média, 70%, cara. Dois terços da célula é de água. Propriedades, então, relacionadas a esse grande volume de água. O importante é a presença da água. Primeiro, atua como solvente universal. Viu, gente? Um solvente universal é uma substância que interage praticamente com todas as outras substâncias, todos os outros compostos químicos. Os sais minerais, os compostos orgânicos interagem com a água e podem ser, inclusive, distribuídos, transportados pela água. Está certo? Isso é solvente universal, interage com tudo. Está ok? Então, vamos lá. Atua como meio de transporte. A gente sabe que a água faz isso quando a gente imagina as enchentes, infelizmente. Atua como meio para ocorrência de reações químicas, terceira propriedade da água. As reações químicas das quais a água participa, geralmente são reações de quebra de compostos maiores em compostos menores, compostos complexos em compostos simples. Essas reações de quebra na presença da água ou com a participação dela, a gente chama de hidrólise. As reações digestórias, daqui a pouco eu te trago um exemplo, são reações de hidrólise. Quarta propriedade fundamental para o controle da temperatura corpórea. A água tem um alto calor específico. O calor específico é uma propriedade dos corpos. Basicamente, ele nos diz o quanto um material, no caso a água, demora para ganhar temperatura. A água demora para ganhar temperatura, só que ela demora também para perder essa temperatura, para perder calor, na verdade. A gente está falando de calor aqui, de transferência de calor. Então, ela vai acabar atuando, ajuda também a manter a temperatura do corpo, a regular a temperatura corpórea. Quinta propriedade é fundamental para o controle da concentração dos fluidos do corpo. É por isso que a gente tem sede. A sede, na verdade, nada mais é do que um mecanismo fisiológico. É o corpo nos dizendo que o sangue, principalmente, em primeiro lugar, está concentrado. A gente ingeriu muito açúcar ou muito sal. O mecanismo da sede vem na sequência para que ocorra uma reparação na concentração, para que ocorra uma diluição nos fluidos corporais, em particular, em primeiro lugar, o sangue. Propriedades da água. Já foram para vocês as propriedades da água. Agora já apareceu um exemplo de reação de hidrólise. A hidrólise da sacarose. A sacarose é um disacarídeo. A sacarose é formada por uma molécula de glicose, um resíduo de glicose, e uma molécula de frutose, um resíduo de frutose. A sacarose é um disacarídeo, ou seja, ela é formada por glicose e frutose. Você já vê aqui, inclusive. Está vendo? Ocorreu uma reação de hidrólise que está aparecendo aqui para vocês. Está vendo? A água participou da quebra da sacarose em glicose e frutose. Pronto. O disacarídeo-sacarose foi quebrado no monossacarídeo-glicose e no monossacarídeo-frutose. Essas classificações de sacarídeo e monossacarídeos a gente vai ver ainda na aula de carboidratos. Mas se você tiver dúvidas, já deixe aí nos comentários que eu respondo para vocês. Está bom? Então está aí a reação de hidrólise da sacarose. Essa é uma reação digestória ou digestiva que acontece lá no duodeno. Aqui participa uma enzima, não está escrito aqui, mas é a sacarase. A sacarase, na presença da água, quebra a sacarose em glicose e frutose. Essa foi a primeira aula de compostos químicos da célula. É um assunto que você revê em outras partes da biologia. Espero que você tenha gostado. Dúvidas, deixe nos comentários. Meus queridos que estamos aí de quarentena, né? Olha só. Vamos continuar um pouquinho de quarentena para a nossa saúde e para a saúde dos idosos. Mais uma vez, então, aproveito para agradecer a sua atenção. E é isso de coração. Um beijo para você. Abraços. Até a próxima. Tchau, tchau.